Eu vou plantar mais essa muda aqui, peguei lá de casa do pé de ameixa. Eu vou plantar mais essa muda aqui, peguei lá de casa do pé de ameixa. Eu vou plantar mais essa muda aqui. Eu vou plantar mais essa muda aqui. Eu vou plantar mais essa muda aqui.